O assunto aqui no Show de Bola é o Atlético. Vamos falar aqui do Atlético no Show de Bola amanhã. Tem jogo contra o Bragantino lá em Bragantino. E aí, o furacão quer manter esse embalo. Cinco vitórias seguidas. Difícil contestar os números do Atlético na temporada 2023. Entre os times da Série A do Brasileirão, é o que mais venceu considerando todas as competições. 23 vezes. O aproveitamento de 83% também é o melhor. Foram apenas três derrotas no ano. E nenhuma na Arena da Baixada. Campeão paranaense invicto. Líder do Grupo G da Libertadores. Em vantagem nas oitavas da Copa do Brasil. E quinto colocado no Brasileiro. Apenas três pontos atrás do líder. Mas sempre tem coisas para melhorar, né Paulo Turra? Até o último jogo do campeonato, nós vamos ajustar alguma coisa. Vamos pensar ou analisar que nós temos que ajustar. Ruim seria ser o contrário. Não. Está tudo certo. Aí a gente cai na zona de conforto. E nós não caímos na zona de conforto. E pensar que até pouco tempo atrás, as contestações ao treinador eram muitas. A derrota para o Galo, pelo Brasileiro em Minas Gerais, gerou críticas até dos jogadores. Se quiser ganhar alguma coisa na temporada, a gente tem que jogar os 90 minutos, né? Não adianta a gente entrar sempre com o primeiro tempo desligado, né? Aí depois sair atrás. Não tem que parar para reverter, é muito difícil. Eu acredito que a equipe tem que ser sempre ofensiva. Pela qualidade que tem os jogadores. Enfim, a gente tem que acreditar nisso. E foi depois dessa derrota para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo Brasileirão que o técnico Paulo Turra conseguiu mudar o roteiro das coisas. De lá para cá, o Furacão conquistou cinco vitórias por três competições diferentes. Libertar, Flamengo, Internacional, Coritiba e Botafogo sentiram a força do Furacão em três competições diferentes. Ganhar jogos como nós estamos ganhando, seja de virada ou não, são momentos únicos, são momentos que entram para a história do clube. Jogos importantíssimos, de competições importantíssimas que entram para a história do clube. É assim que a gente cara. O importante é que no final, os três pontos e a vitória que interessa. A meta agora é seguir em alta, mesmo com a maratona intensa de partidas. Amanhã já tem Bragantino fora de casa pelo Brasileirão. E como na terça-feira tem Galo pela Liberta em BH, a tendência é de uma escalação bem mudada contra o Braga. Vitor Bueno, fundamental para a virada diante do Botafogo, com participação nos três gols, está querendo mais espaço. Fico contente, mas ainda não satisfeito, muito pelo contrário. Quero ajudar muito mais. Poderia até ter ajudado muito mais. Bastante jogos que não entrei. O embalo das vitórias em sequência e a missão de colar dos líderes do Campeonato Brasileiro estarão novamente em jogo amanhã em Bragança Paulista. Pensando se o Atlético vai jogar na terça-feira, o Robson de Lázaro me ajuda aqui. O time do Atlético pode ser aquele mistão para dar uma segurada em alguns jogadores? Com certeza, Mauro. Essa é a tendência. Daqui a pouco a delegação do Atlético embarca no aeroporto Afonso Pena para São Paulo, ali no interior paulista, em Bragança Paulista. Pega o Bragantino amanhã, mas o time será bem modificado. Depois de um jogo tão intenso como foi para conseguir a virada contra o Botafogo na quarta-feira, o Atlético já na próxima terça tem jogo importantíssimo na Libertadores contra o Galo em Belo Horizonte. Então essa é a tendência, um time bem mesclado, bem mudado. A notícia é que todo mundo viajou, todo mundo viaja já para essa partida porque o Atlético vai direto do interior de São Paulo, depois para Belo Horizonte. Então mesmo titulares poupados amanhã vão ficar no banco de reservas e podem entrar durante a partida, jogar menos tempo. O zagueiro Pedro Henrique, que com pequenas dores musculares não enfrentou o Botafogo, voltou aos treinamentos, está de volta e deve inclusive jogar amanhã contra o Bragantino. Coloca na tela aí um esboço de time mesclado mais para a reserva do Atlético para enfrentar o Bragantino. Com Bento, Madson, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Fernando. O Gumoura, Alex Santana e Vitor Bueno. O Teranz tem boa chance de entrar nesse meio de campo também. Coedio Canóbio e Vitor Roque. Alguns titulares, uma mescla, um esboço que a gente passa aí para o nosso telespectador amanhã, seis e meia da tarde em Bragança Paulista, Bragantino e Atlético, Mauro. Beleza, obrigado Robson de Lázaro e seu repórter, show de bola aqui.